E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos! E olha só, antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu quero já começar agradecendo você que segue o meu canal, você que acompanha as aulas, acompanha os vídeos fazendo os desenhos passo a passo. Quero dizer que eu tô muito contente, você que manda mensagem pra mim no WhatsApp. Olha, a galera tem desenhado demais, tem feito os desenhos top. E você também que manda um desenho no WhatsApp pra eu ver. E olha, os desenhos estão muito bons, vocês têm realmente caprichado. E pra ajudar ainda mais vocês, esse vídeo aqui vai ser exatamente sobre 5 erros, 5 errinhos, que algumas pessoas ainda cometem e que atrapalham um pouco. Esses erros, eles impedem que o seu desenho fique perfeito, fique melhor. Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo, então é muito importante que você assista do começo ao fim, pra você aprender. Pra você não cometer mais esses erros, porque daqui pra frente, o seu desenho vai ficar muito melhor. Então vem comigo! Então vamos ao primeiro erro, que muita gente comete, e que isso atrapalha você a deixar o desenho melhor. Então vamos lá, primeiro erro. É não definir em qual perspectiva você vai fazer o seu desenho. Tem gente que cria o desenho, tem a ideia do desenho, pega a régua, a folha, o lápis e começa a desenhar. Começa a... não tá errado. Pra um rascunho não tá errado. Mas o problema é que às vezes o desenho final é aquele desenho, que a pessoa não define qual perspectiva. Você vê o desenho, realmente tem bastante coisas erradas, misturadas, uma perspectiva com a outra, porque a pessoa não definiu. Por exemplo, você vai desenhar móveis. Você pode fazer um simples balcãozinho numa perspectiva cavaleira. Você pode fazer uma perspectiva isométrica, se você for trabalhar com escala, fazendo o desenho na medida, certinho, exato. Ou os pontos de fuga, perspectiva cônica, pra deixar o desenho mais próximo do real. Uma apresentação, que fica show de bola. Então definir a perspectiva do seu desenho. Então esse é o primeiro erro. A pessoa não define isso. E vai acontecer o que eu vou falar agora no segundo erro. Que os dois, ó, primeiro e segundo, eles estão meio que ligados. Misturar as perspectivas. Então o segundo erro é misturar as perspectivas. Às vezes eu pego um desenho que tem lá, por exemplo, a pessoa até definiu a perspectiva, né? Fazendo com um ponto de fuga. Porém ela mistura, ela faz projeções ortográficas, misturado com a perspectiva. Então ela acaba mesclando, misturando. Então você vê algumas partes do desenho realmente estão corretas, outras partes estão erradas. Então definir a perspectiva e não misturar uma perspectiva com outra no seu desenho. Se você vai fazer uma projeção ortográfica, você faz o desenho todo nessa projeção. Se você vai fazer o desenho com um ponto de fuga, então você vai respeitar as regrinhas que o desenho com um ponto de fuga tem. Se o desenho ficar correto, ok? Então, dessa forma, definindo a perspectiva, então o seguro dela, você não mistura. Aí não acontece o segundo erro, que é a mistura de perspectivas no desenho. Um desenho com vista ortográfica, puxando, puxa uma perninha e já vira... A gente não sabe se é um desenho ortográfico ou é um desenho em perspectiva, porque tá tudo... Às vezes ele tá no plano reto, que é a projeção ortográfica, só que a pessoa puxa uma perninha daqui e dali, aí, quer dizer, meio que virou uma perspectiva, só que misturado com o plano ortogonal ali. Então, isso também está errado. Pra corrigir isso, gente, você tem que conhecer. Tem que conhecer os tipos de perspectiva pra você escolher. E você tem que estar seguro, dominar as perspectivas pra você poder fazer um desenho, por exemplo. Eu vou trabalhar com perspectiva crônica, os pontos de fuga, porque aqui eu domino. Então, se você domina, não acontece o segundo erro, você não mistura. Beleza? Terceiro erro que eu vejo, que acontece muito também, é não fazer rascunho. A pessoa tá ansiosa ali, ela criou um desenho e vai riscando, e vai desenhando, e vai fazendo. E é assim mesmo. Eu também sou ansioso, também sou afobado, e eu quero já fazer o desenho. Mas, é importante fazer o rascunho. Porque o rascunho você pode melhorar os resultados final. Quando você for fazer o desenho final, o rascunho, ele te mostra algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Pô, só que eu fiz essa laje aqui no rascunho, um pouquinho grande demais, vamos dizer assim. Então, no desenho final, eu sei que eu vou fazê-la menor. Eu vou pegar o parâmetro dela, vou pegar a minha régua com relação à folha, e eu meço com relação à folha. Se eu fiz, por exemplo, numa folha 4, uma laje com 12 centímetros, que é uma parte boa da folha, eu achei que ficou muito grande, eu diminuo, faço com 10, com 9 centímetros. Então, o rascunho é importantíssimo, porque você corrige, você deixa o seu desenho ainda melhor. Então, eu defino como um erro você não fazer rascunho. Você já ir, já pegar a folha, e naquela mesma folha única, você já ir fazendo o desenho, definindo ele como o final. Porque, às vezes, você poderia ter melhorado uma coisinha, melhorado outra, e você já foi fazendo, enfim. Não fez o rascunho. Não rascunhou primeiro a sua ideia. Todos os desenhos que eu faço aqui no canal, obviamente que primeiro eu faço rascunho. Como eu disse, porque, por exemplo, eu fiz dois rascunhos do mesmo desenho. Aí eu fiz uma janela assim, só que no outro eu falei, pô, vou tentar uma janela assada. Ah, eu gostei mais dessa aqui. Então, só que eu gostei mais do telhado daquele ali. Aí eu pego o telhado daquele rascunho, e a janela desse outro rascunho, mistura no desenho final. Então, isso é muito bacana, gente. Tem que ter rascunho, beleza? Terceiro erro. Quarto erro. Quarto erro é não pensar antes de fazer. Todo desenho tem que ter um sentido, uma coerência, uma lógica. Então, por exemplo, você tem que pensar um pouquinho antes de você criar o seu desenho. Por que eu vou pôr um poste aqui? Ah, peraí, mas por que aqui é uma passagem, e esse poste eu vou pôr uma sinalização, né, de par e olhe. Ah, então, beleza, o poste tá correto ali, tem que ter. Ah, por que eu vou pôr uma escada ali? Porque essa escada passa por um plano, um andar superior que dá acesso, não sei o que, blá blá blá. Ah, beleza, então essa escada tá ok. Mas tem gente que sai criando desenho e sai pondo antena dele, janela, buraco, espaço, né, e texturas também. Uma aqui, um piso ali, um azulejo ali, um porcelanato aqui. Só que não pensa. Tá tudo no seu desenho. Você tem que pensar. Ah, é legal que o desenho pode ter até uma história, gente, até uma história. O desenho não é simples riscos, né, uma coisa riscada, cheia de risco, que dá uma forma bonita, beleza? Certo? Mas cada detalhe, cada objeto do seu desenho tem que ter um objetivo, um porquê, certo? Por exemplo, por que eu vou pôr pedra aqui nesse piso? Ah, peraí, porque do lado é uma área de terra, de mato, uma área verde, né, então a pessoa saindo daqui, caminhando nessa área verde, ela vem com uma parte mais rústica de pele, então acho que isso vai ficar um contraste bonito. Opa, então vai ficar um contraste bonito. Nota 10, põe no seu desenho. Mas tem gente que sai pondo pedra aqui, põe pedra ali, põe mato no telhado, põe telha e mato. Enfim, gente, você precisa ter uma lógica no seu desenho, tá? O quarto erro é essa falta de coerência, de lógica, tá? O porquê das coisas. O porquê eu vou pôr piso aqui, mas eu já pus ali, pô, mas piso aqui. Pergunte-se, pergunte-se a si mesmo, se ficaria legal no real, por exemplo, você porinha na sua casa? Nossa, você é louco, né, eu não falo isso aqui na minha casa, não. Pronto, então também não faça no seu desenho, tá entendendo? Então, por exemplo, vai pôr uma textura aqui de pedra, outra aqui, ali, eu vou fazer isso. Se no real você acha que ficaria bom, beleza, então coloque no desenho. Se você acha que não, é muita informação, gente, é muita coisa. Às vezes eu pego um desenho, que uma parede a pessoa faz uma texturinha ali de um porcelanato, um negócio, uma cerâmica meio, né, triangular. Na parede do lado, ela põe pedra. Na outra parede, ela põe madeira. E no piso, ela põe isso. E até no teto. Tá entendendo? Então, tem que se perguntar se realmente vale a pena, se não tá exagerado, se na vida real aquilo ali ficaria bom. Se a sua resposta começar a ser não, então não ponha. Trabalhe com menos. Às vezes o menos é mais. E o quinto e último erro é não conhecer sobre aquilo que se está desenhando. Peraí, né? Como assim? Explica esse trem aí. Se você vai desenhar móveis, então, obviamente, você precisa conhecer um pouquinho de móveis. Você não precisa ser um barcelereiro, um projetista, mas você precisa entender um pouquinho. Conhecer um pouquinho. Se você vai desenhar casas, você tem que entender um pouquinho de casa. Não precisa ser um arquiteto, um engenheiro a princípio, mas é bom que você conheça. Conheça um pouco sobre aquilo que você vai desenhar. Certo? Por exemplo, uma casa. Entender um pouquinho sobre os telhados, os tipos de telhados, as telhas usadas. Gente, isso qualquer um pode saber. Você não precisa estar estudando, entrar numa faculdade para fazer isso daí. Só entrar aqui na internet, tipo de telhas. Você vai saber que tipos de telhas que existem para um telhado. Tipos de telhado. Telhado externo, embutido, platebanda. Portas, janelas, decoração de fachada. Dá uma olhada. Pesquise um pouquinho o que dá para ser usado. Placas em 3D, quebra-sol, painéis de madeira. Painéis, por exemplo, de metal usinado. Detalhes com cortes. Poxa, bastante coisa que dá para ser usado na decoração da fachada. Que vai ficar bacana no seu desenho. Mas é preciso conhecer um pouquinho. Então eu vejo o quinto erro é não conhecer aquilo que você está desenhando. Como eu disse, para desenhar uma casa você não precisa ser um engenheiro. Mas tem que entender um pouquinho. Senão a pessoa acaba criando coisas sem sentido. Entra naquele quarto erro de não ter uma lógica no desenho. E o quinto de não conhecer. Então, recapitulando para a gente fechar o quadro. Vamos lá. Então, primeiro, antes de começar o desenho, defina a perspectiva. Defina em que perspectiva você vai desenhar. Vou usar o ponto de fuga, uma isométrica. Se é um ponto de fuga, quantos pontos? Ah, eu quero um desenho mais reto. Então, um ponto de fuga. Ah, eu quero que o desenho mostre os dois lados da casa, por exemplo. Então, é dois pontos de fuga. Certo? Define a perspectiva antes de começar o desenho. Segundo, esteja seguro da perspectiva que você vai trabalhar. Para você não misturar as coisas. Vamos começar o desenho de um jeito e ele ter um pouquinho da perspectiva, mas ter um pouquinho de projeções ortogonais, ortograficas. Enfim, para não misturar. Terceiro, rascunho. Mesmo que o seu rascunho esteja próximo já do final, que você faça o rascunho com régua, que é legal. Nos rascunhos, eu uso régua. O meu esboço, rascunho e esboço, que são duas coisas próximas. Ali, o esboço é quando você começa a esboçar a ideia para o papel. E o rascunho é quando você começa quase que o final, mas onde você vai testar. O rascunho serve para você testar. Por exemplo, nesse primeiro rascunho, eu vou testar uma porta com vidro. No segundo rascunho, eu vou testar uma porta de madeira. Pronto. Tenho dois rascunhos para me ajudar a decidir qual vai ser o meu desenho final. Então, rascunho, tá? Quarto. Pense. Pense antes de ir colocando, sair colocando as coisas no seu desenho. O porquê dessa janela, o porquê desse corredor, para onde que ele vai. Crie uma história no seu desenho. Crie uma lógica. Não faça por fazer. Um desenho que, ah, ele está aqui, está ali. Aqui a telepatia já está do outro lado, o teletransporte. Não. Então, coloque tudo no seu devido lugar que realmente seja necessário. Você vai ter escada, porque ela vai para um lugar realmente que faz parte. Tem que ter... Você vai ter uma pedra aqui, ou só vou pôr piso aqui, porque é uma área assim. O melhor é um porcelanato. Então, mantenha a lógica dos objetos e da textura no seu desenho. E quinto e último, é você entender um pouquinho sobre aquilo que você gosta de desenhar. Ah, mas eu desenho um personagem. Sim, mas mesmo assim tem que ter. Você tem que entender um pouco sobre a anatomia, o corpo humano. Por que eu vou pôr a capa? Por que o meu personagem vai ter uma pulseira assim? Ah, porque a pulseira faz parte do... Então, tudo tem que ter um porquê no seu desenho. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas que eu te dei para você melhorar o seu desenho. Lembrando que eu estou aqui do outro lado do WhatsApp esperando o seu desenho para corrigi-lo, te dar umas dicas legais e até postar aqui na comunidade. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho